Aplausos 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mas isso é uma forma? Mas eu já fiz o dinheiro? Olha aqui! Ele parece uma foto. Sim, ele, ele. Mas! Como você há uma espada em alguém? Eu acabei aqui, sabe, só lá. E agora eu não me vi. Eu não vou. Não conheço o que ele voa. Então eu vou até o que eu vou até chegar. Eu vou fazer o que você está? Eu vou fazer um pra que você não saiba. Então eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer um prazer. Mas prazer, porque eu vou fazer isso. É, eu vou fazer isso. Um abraço. Eu vou fazer isso aqui. Oh. Eu vou fazer isso aí. Ah, agora eu vou fazer isso aí. É um bom prazer. É um comando. Eu acho que é que eu vou conhecer hoje. Conhece o dia. Pelo dia, não é? E aí . . . . . . . . . O que você está jogando? Não, você está jogando com 17 minutos. Ah, ok. Então, você está jogando. Ok. Minha eigena equipe, como é? Nós já estávamos. 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 Mas nós estamos jogando um pouco de final. Os alcançam. Sim, é que es muito bom. Eهم devemos. A posição do que você quer ganhar. Os alcançam. Um, 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 um... O que é isso? Obrigado. Obrigado. Schiet, 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 schiet! O, jammer. O, schiet, schiet! O, schiet mijn hand langer. Ja. O, is er ja aan het voorrot zijn of naar de aantal. Misschien? Ja. Mo, wel. Mo, wel. Mo, wel. Mo... Obrigado. 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 Eu sou é muito bom, né? Eu sou muito bom quando eu estou aqui. Eu acho que é muito bom. Eu não tinha nada com ele quando ele não tinha nada. Bizar, né? A CIDADE NOVA 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 Obrigado. What are you doing? It's fine. It's decided to get Rosal znale. Yes. We're sitting away. Eu desco, pai, laat me zinxen... Nós só temos uma vez que três o esse o século faz a fície. Eu disse? Sim, isso aconteceu. Então, vocês vão trabalhar com o seguinte maio. Então, eles não vão trabalhar com os dois também. Não tem um exe? Exe, nem aí, mas então. Obrigado emêmoração. É uma coisa muito bonita. É incrível! Leu! Leu com Max! Eu já lia sempre atrás dele. Echa incrível! O que é isso? Não. Ainda não. A gente não vai dar uma batalha. Não. Não. Eu não. Tá? Ele é simplesmente. Obrigado. Obrigado. Oh, jongens. Jammer. Mooie. Oh, Isaiah. Echt, bizar. Missal zeiden we tegen jullie lijst, maar ze hoorden hem alleen maar. Ze gingen meteen doen wat ze hoorden te doen.